Parada dura também no Morumbi entre São Paulo e Vasco. Vamos ver os gols e os melhores momentos do segundo tempo. Galvão Bueno. Passa pelo Belete, domina André Luiz, tem Denilson partindo pela esquerda, botou vantagem, ele bate bem, pé esquerdo bateu, cruzado, Sidney saiu da bola. Ele prefere o toque para Edmundo. Outra vez para Macedo. Insistiu com Edmundo, pela direita bateu, gol! É do Vasco! A torcida já pede o Valdir, já grita a tele. Aí o lançamento para a área do Vasco, Carlos Germano, ele vinha chegando mal posicionado na bola. Belete está pedindo, onde o Tenório está caído, ficou livre o Belete. Olha o São Paulo chegando, cruzamento por baixo, Nelson fica com a sobra, briga Belete. Último toque de Belete, é só tiro de meta para o time do Vasco. Mas tem muito jogo pela frente, o São Paulo que tem 15, quer se recuperar no jogo, olha o Aristissabão! A Juninho outra vez ganha do Denilson, tocou na frente, para Macedo, olha a chance do segundo, faz a finta, vai para o chão, briga Ramon, Zetti fica com a bola. Todo mundo no Vasco se desespera pedindo o pênalti. Agora o Denilson, lá na esquerda, é ofensivo o São Paulo. Linha de fundo, cruzamento, olha a chance, gol! É do São Paulo! Confere, o Borsato vai entrar no time do Vasco. Olha o Vasco chegando, a bola batida, Zetti na defesa, na tentativa de Macedo. Olha o cruzamento para Denilson, bota no chão, aí ele é perigoso, se abrir espaço para o cruzamento é um perigo. Olha o cruzamento, o Carlos Germano outra vez, falha a defesa do Vasco, a bola tocada para fora. Obrigado!